Ontem a Comebol realizou o sorteio dos grupos da Libertadores e ficou aberta a possibilidade de dois grandes clássicos nacionais já na fase de grupos. Olha isso! No grupo A temos o Flamengo, independente Del Valle, do Equador, peraí, esse é aquele do Corinthians, né? Esse é aquele. Aquele. Júnior Barranquilla da Colômbia da Shakira e uma equipe vinda das fases preliminares. Pode ser o Corinthians, não? Pode ser o Serro Portenho. Pode ser o Serro Portenho. Não, o Corinthians é depois. O Corinthians é mais gostoso. É, o Corinthians vai ser demais. O grupo B, agora, o grupo B tem Palmeiras, Bolívar da Bolívia, Tigre da Argentina e o G2, que pode ser o Corinthians. E vai ser o Corinthians. Pra chegar na fase de grupos, o Timão pega na segunda fase o vencedor do confronto entre uma equipe boliviana, ainda a definir, e o Guarani do Paraguai. Vai passar. Passa fácil. O Guarani que já eliminou o Corinthians, hein? Em plena Itaquera. Tudo isso porque eu falei que ia ser fácil. Eu estava lá. Eu falei que ia ser fácil. Vai ser fácil. Se não vai ser fácil. Se passar, encara na terceira fase quem avançar entre Serro Largo, Serro Largo do Uruguai, que esse time é ridículo. Serro Largo. E Palestino do Chile. O chileno torce o Palestino. Seguindo o grupo C, conta com o Penharol do Uruguai, Colo Colo do Chile, Atlético Paranaense e um time boliviano ainda indefinido. Gente, que confusão. Não está entendendo nada. Aparece em River Plate da Argentina, São Paulo, LDU do Equador e Binacional do Peru. Esse também não deve ser nada. Nunca falei desse time aqui. Não. É um time emergente. É um time emergente. Novo. Será nada. Babinha. Campeão peruano. O grupo E tem Grêmio, Grêmio, Universidade Católica do Chile. Aí está difícil. América da Colômbia e o G4, que pode ser o internacional. O Colorado estreia contra uma equipe chilena, ainda sem definição, e se passar, pega na terceira fase quem passar de Tucumã da Argentina e um representante da Bolívia. O grupo F tem Nacional do Uruguai, Racing da Argentina, Alianza Lima do Peru e Estudiantes da Venezuela. E é o tal do Estudiantes de Mérida. Não é o de La Plata. Do quê? De Mérida. De Mérida. A pronúncia tem que ser perfeita, hein, Celso? É, fala rápido pra você ver. O grupo G conta com Olímpia do Paraguai, Santos, Delfim do Equador, que é fácil, e o Defensa e Justiça da Argentina. Olha, time argentino todos são difíceis. Todos são difíceis. E, finalmente, no H, temos Boca Juniors do Celso, Libertado Paraguai, Caracas da Venezuela e uma equipe vinda das fases preliminares. Vocês entenderam alguma coisa? Sim, isso é raro. Deu pra entender? Sim, isso é raro. É absolutamente tudo. É muito time. Que confusão. É muito time que vai entrar nos grupos oriundos da pré-Libertadores. Que não é ainda a Libertadores, certo? É, Libertadores. Ah, você vai querer levantar essa lebre. Eu tava em casa outro dia, eu adorei. Não, não. Existe a primeira fase da Libertadores, a segunda fase da Libertadores, que rufem os tambores. A terceira fase. A terceira fase da Libertadores. A quarta fase. Fase de grupos, oitavas de final, quartas de final, semifinal. Putz, é o ano todo. E a final única que será realizada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A gente perdeu muito tempo discutindo, né? Pré-Libertadores, pré-Libertadores. Acabou deixando de falar dos grupos. O grupo do Flamengo é tranquilo. Tem um independente intervalo que tem um bom time. Resta saber o que vai ficar pro ano que vem. Depois a bela campanha na Sul-Americana. Palmeiras. Ó, pro Corinthians, se o Corinthians passar, mesmo tendo de encarar o Palmeiras na fase de grupos, eu acho tranquilo também. Dá pros dois passarem numa boa. Temos altitude nesse grupo aí, que abre um pouco a vida. É, Bolívia. La Paz, né, Celso? É, então. O Bolívar joga em La Paz, 3.600 metros. E o Tigre, que tá nesse grupo aí do Corinthians, tá na segunda divisão do futebol argentino. Aliás, abriram uma exceção pra esse time, porque não poderia ter time de segunda divisão na Libertadores nem na Sul-Americana. O Tigre já participou também. Mas pra esse 2020, a Comebol tava, acho que abriu uma exceção pro Tigre. O Tigre tá na segunda divisão. O que pega, o grupo do São Paulo, eu acho um grupo difícil. É, só pro Palmeiras então tá fácil. Bolívar, Tigre... Não, eu acho que é tranquilo. Não é fácil, mas tranquilo. O Tigre tem o Montilho, que tá sendo sondado por um time do Chile, Universidade do Chile, se eu não me engano. Mas o Montilho é um jogador conhecido de todos nós, né? O do São Paulo eu acho difícil. Tem o campeão River Plate, tem a LDU no Equador, que nunca foi fácil. O tal do Binacional, que é um time novo, ninguém conhece, mas tem... Também tem altitude, quase 4 mil metros de altitude. Uxi, Maria. Acho que é Itcaca o nome da cidade do Binacional. É isso, mas o São Paulo vai encarar dois times que jogam altitude, mais o River Plate, que é um dos melhores da América, mas eu acredito que seja interessante pro São Paulo já pegar uma pedreira logo. E se o Internacional passar também num grupo que tem, sabe, Grêmio... Grêmio, Universidade Católica do Chile, América da Colônia. Esse, pra mim, é o Grupo da Morte. Se o Internacional passar, Grêmio... Grêmio, se o Inter passar, Universidade Católica do Chile e América de Cali. América da Colômbia ou América de Cali? São os dois, Cali e Colômbia. América da Colômbia, tá ligado. E o G4, que pode ser o Inter. É isso, é isso. Que, pra mim, esse é o Grupo da Morte. Esse, pra mim, é o Grupo da Morte. O do Santos eu acho tranquilo também. Tem o Olímpia, que é um time tradicional, mas acho que dá pra passar. O Atlético Paranaense também tem problemas. É. Por quê? Esse grupo tá bem equilibrado também. Tá bem equilibrado também, o do Atlético. O Grupo do G. Não, G é o do Santos. Refresca a memória. Refresca a memória. O Grupo G do Santos conta com Olímpia do Paraguai. Delfim. Delfim, que é o time do Golfinho, que é fácil. E o Estudiantes de Mérida, que é uma cidade de estudantes. Defensa e Justiça. Que eliminou São Paulo numa... Isso aí. Pra Libertadores também. É. Né? É... Essa Libertadores, vou te contar, gente. Eu tô cheio de time. Olha só que legal. Quando eu tornei, ele é bom. Diferente. O sorteio já cria um baita clima. Sabe? Sempre a expectativa de começar. É o que eu questiono muito de não fazerem com o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, eles começam no meio do nada, na ressaca da comemoração do regional, que não vale nada. A taça não vai no dia que o time é campeão também, porque é esse ponto escorrido dos maldito aí, mas enfim. Música Legenda por Sônia Ruberti